Fala aí, eu sou Henrique Fogaça e hoje eu vou fazer uma receita de risone com galinha. Vou começar a mise en place aqui. Vou começar com a cebola. Faço um leve risco aqui na pele pra poder tirar a casca. Corte eu começo aqui, corto ela ao meio. E sempre trabalhando com a faca chefe. Com essa lâmina muito afiada, eu faço riscos aqui na cebola. Até o final dela, uma parte de cima, outra na parte de baixo. Com essa faca chefe, a lâmina curva, ela facilita muito o corte gangu. Cubinhos perfeitos. Aqui no alho, você apoiando ela lateralmente, você bate, ele já abre e solta toda a casca. Perceba, eu não tiro a faca da tábua, vou fazendo um movimento. Gangorra, a ponta da faca sempre na tábua. E com a faca certa, faz toda a diferença. A gente vai começar a receita agora selando o frango. É muito importante na hora de selar, deixar a frigideira bem quente, pôr o frango e deixar ele mais ou menos um minuto, um minuto e meio, que depois você vai virar o frango. Pouco de sal, um pouco de pimenta do reino. Nosso frango tá selado, agora eu vou tirar o frango. Mais uma função da faca chefe, ó. Bona. Alecrim, eu vou pôr o ramo inteiro pra aromatizar bem o prato do frango. Milho, vinho tinto. Eu ponho o vinho, espero evaporar um pouco o alcoólico dele. Tomate sem pele. Pouco de sal, pouco de pimenta do reino. Agora eu vou pôr o frango aqui na panela. Agora eu vou acrescentar a ervilha. Agora um pouco de caldo de frango. E agora o risone. Sal. Agora nós vamos cozinhar por 20 minutos com a panela fechada e teremos um excelente prato. Se passaram 20 minutos, o risone está cozido, o frango também. Agora é hora de comer. Eu finalizei com salsinha picada e um pouco de parmesão. E agora é hora de experimentar. Muito gostoso. Suculento. Consigo detectar todos os sabores. O frango, bem cozido. Gostou da receita? Prestou atenção em todos os passos? Então agora é a sua vez. Pegue a sua faca-chefe e faça a receita. Depois fala pra gente como é que ficou. E agora é a sua faca-chefe e faça a receita. E agora é a sua faca-chefe.